Eu sou compulsiva. Eu não vou levar, não. Eu estou equilibrada já há sete anos. Eu ganhei uma bolsa de estudos numa universidade irada de Chicago! O quê? Não estou preparada para ficar sem a minha filha sendo assim. Eu estou aqui. Mãe, você está namorando um compulsivo? Se inscreva.